Boa tarde pessoal, aqui é a Vanessa Araújo, representante da ONG Arca da Fé e voluntária. Acabamos de receber um pedido de ajuda lá no nosso grupo do Facebook, através da Nayara. Aparentemente é um animal que podia ter um dono, mas ele não estava recebendo os devidos cuidados. Olhem, olhem isso aqui pessoal, ele está super desidratado, olhem só. É um animal que aparentemente está abaixo do peso, está bem fraco. Agora ele vai receber todos os cuidados necessários e a gente vai atualizando o caso. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa da colaboração de vocês, para que a gente possa cuidar dele, dar todos os medicamentos que serão necessários e os demais cuidados. Então contamos com a ajuda de cada um que está acompanhando esse vídeo, para que vocês compartilhem e colaborem da forma que vocês puderem. A gente vai deixar no texto dessa postagem que vai ser feita, todas as formas de ajudar. Obrigada pessoal! A gente vai deixar no texto dessa postagem que vai ser feita, todas as formas de ajudar.